Vai, vai por aí Vai tentar a chance de ser feliz Se você tem alguém na vida Então não deixe de amar Se você tem sonhos na vida Então deixe o tempo realizar Se você tem planos na vida Então não deixe o tempo passar Então não deixe o tempo passar Se você tem sonhos na vida Então não deixe o sonho acabar Se você tem sonhos pra vida Se você vai procurar Fama, fama Fama de bem, fama de mal Lá, 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 lá Vai, vai por aí Vai tentar a chance de ser feliz Se você tem alguém na vida Então não deixe de amar Se você tem sonhos na vida Então deixe o tempo realizar Se você tem planos na vida Então não deixe o tempo passar Então não deixe o tempo passar Se você tem sonhos na vida Então não deixe o tempo passar Se você tem sonhos pra vida Se você tem sonhos na vida Então não deixe o tempo passar Se você vai procurar Fama, fama Fama de bem, fama de mal La, 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 la